Música Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Bons Amigos Pet. Vocês lembram que no nosso primeiro programa a gente mostrou aqui o nosso lindo estúdio, né? Apresentou o nosso lindo estúdio e a gente mostrou essas placas, a gente já está recebendo as frases, né? Se você tem a sua frase, pode enviar aí para a nossa produção. Quem sabe a sua frase vai estar aqui, ó. Pois é, pode mandar aí que a gente vai estar recebendo logo, logo e trazendo aqui para você. Doutora Maíra, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco aí sobre o treinamento que você fez na Europa. Como é que foi esse treinamento? Conta aí para os nossos telespectadores. Eu fui através do programa de conservação do Saguís da Serra. A gente tem um centro de conservação do Saguís aqui em Viçosa, né? Dentro da UFV. E através desse programa de conservação, eu fui para lá. Eu e uma outra veterinária do projeto, a Isabela, nós fomos para poder, então, aprimorar as técnicas, né? De cuidados, de manejo com os primatas de pequeno porte. Então, os Calitri Kids. Nós fomos para a Holanda, num criatório apenas de primata. Esse criatório na Holanda chama Upend Hill Primate Park, que é especializado na criação de primatas. E depois eu fui para o Jersey Zoo, que é uma instituição que trabalha com conservação, a Dual Institution, que trabalha, então, com conservação de várias espécies. E eles têm também bastante primatas da nossa fauna brasileira. Então, fui para lá para poder aprimorar o aprendizado, né? Ter melhor contato com esses animais e vir aplicar as técnicas, o conhecimento e agregar mais valor para o nosso centro aqui em Viçosa. E lembrando também que a gente teve um apoio da Brenda, como na época ela era a atual vereadora, e com o auxílio dela e com... o apoio da Câmara e do Prefeito, nós transformamos, então, o Calitrix Aurita, que é o Sago e Coveirinha, em mascote da cidade de Viçosa. E continuando, então, nessa pegada de conservação, né? Então, como esse exemplo aí de transformação do Aurita como símbolo da cidade de Viçosa, a gente teve recentemente também notícias que houve aprovação dessa lei nos municípios, então, de Ponte Nova e do Rio Doce. Que bacana! O que é bom tem que ser copiado, né, gente? Eu e a Espoleta queremos agradecer aqui a presença, sua presença. Seja sempre bem-vinda. Como eu disse no começo do programa, a casa também é sua, viu, Marília? Muito obrigada! Eu fico muito feliz em poder participar. e sempre contribuir, né, com o programa da Brenda. Fico muito feliz em poder estar aqui. Pois é, pessoal, fique ligado no vídeo que venha seguir, porque tem animais para adoção aí. Esse foi mais um programa Bons Amigos Pet. Obrigado a todos pela imensa audiência. Obrigado, doutora Maíra. Obrigada. E até o próximo programa Bons Amigos Pet. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri